Fala galera, meu nome é Moisés Leal, bem-vindo a mais um vídeo. Então, a gente já tá aqui na loja, tá? E a novidade que eu trouxe pra vocês hoje, eu ia abrir a caixa, eu ia mostrar esse vídeo eu abrindo, tudo bonitinho, só que eu não tive paciência pra esperar, acabei abrindo sem gravar pra vocês. Mas o importante é mostrar ela assim, ó, funcionando. E você deve estar pensando, Moisés, mas o que será que é isso aí, cara? Isso aqui é um painel de LED, tá? E isso a gente coloca na frente da loja. A gente vai colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, na frente da loja. E Moisés, qual é o intuito de você colocar um painel de LED na loja? Chamar atenção, beleza pessoal? Tá vendo? Ali vai aparecer o nome da loja, vai aparecer mais ou menos os serviços que a loja presta. Exemplo, película de vidro, vai passar escrito na loja. Vai passar escrito também o Instagram da nossa loja. E futuramente, ó, tá vendo? Película de vidro, R$ 9,99. Xerox, tá vendo? Então, tudo isso vai chamar muito atenção. A gente sabe que hoje tá na frente quem tem mais audiência, quem tem mais clientes. Então, se você consegue tomar atenção das pessoas que passam na rua, possivelmente um dia elas podem comprar de você. Beleza? E eu tava, cara, lembrando, ó, tá vendo o Instagram da nossa loja, ó? Segue aí, ó, loja de tudo. Beleza? É o Instagram dessa loja aqui. E eu tava recordando de uma coisa, cara. Quando eu iniciei isso aqui, eu iniciei com muito medo, igual qualquer outra pessoa que vai iniciar um negócio. Beleza? Porém, cara, eu vi um vídeo uma vez que falava o seguinte. A sua vida é 100% responsabilidade sua. Beleza? Ninguém vai vir te ajudar, ninguém vai vir te resgatar, ninguém vai vir te dar água. A sua vida é 100% responsabilidade sua. Enquanto você não se tornar o senhor do seu destino, meu camarada, tudo vai continuar dando errado. As pessoas têm mania, cara, de correr dos problemas, de querer ter medo de errar porque ela tem medo de problema. E eu aprendi uma coisa na minha vida, cara. Os problemas têm medo de mim. Você sabe por quê? Porque aonde tem problema, eu resolvo. Beleza? Então os problemas, eles correm de mim porque se vir na minha reta eu vou resolver tudo e não vai existir problemas. Então o problema costuma correr atrás de pessoas que não resolvem, que têm medo, que fogem deles. Porque a pessoa que foge dele não resolve ele. Beleza? Então decore sempre isso. Eu iniciei essa loja só com 7.500 atrás. Eu costumo falar que eu virei o Midas, né? Onde eu toco vira ouro, cara. Hoje essa loja deve ter mais ou menos uns 80 mil de mercadoria. É claro, quando eu iniciei, há um ano e dois meses atrás, o eletrônico era 30% mais barato. Na pandemia, a gente passou por uma pandemia, cara, nosso movimento aumentou duas vezes mais. Porque as pessoas consumiam mais eletrônicos nessa época. Beleza, pessoal? Hoje muitas pessoas pagam pela minha mentoria. Beleza? Você sabe por quê? Não é porque eu tive muitos acertos, e sim porque eu errei muito, porém eu anotei todos os erros, tá? Todas as partes que eu aprendi com esses erros, pra eu poder não errar mais. Então se você hoje é uma pessoa que tem medo de errar, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai deixar também de aprender muita coisa. Beleza? Porque os erros te ensinam muito. Cada erro que você tiver na sua vida é um aprendizado novo pra você. Beleza? Não sabe mais quem só acerta. Sabe mais quem acerta, mas também erra e aprende com os erros. Uma pessoa que iniciou algo só acertando, ela sabe menos do que uma pessoa que iniciou, errou, depois aprendeu e conseguiu se dar bem. Porque o dia que aquela pessoa que só acertou, errar, meu camarada, ela vai descer, perder tudo que tem. Porque ela não vai saber resolver o problema da vida dela. Beleza? Então pessoal, ó, hoje a nossa lojinha, ela tá assim, tá? Quando eu iniciei, eu não tinha esses dois painéis canaletados, era um painel canaletado só. Hoje tem dois balcões de vidro. Quando eu iniciei, não tinha dois balcões de vidro, tá? Tinha só esse pequenininho, tá? E cara, eu vou tentar colocar um link na descrição desse vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz dessa loja. Por favor, assista, é muito importante, porque vocês vão ter uma noção de como foi o meu início. E eu não falo isso falando pra você, ó, deixa de pagar suas contas e invista não, não. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Só tô falando que se eu tivesse medo, cara, hoje eu não teria essa loja fazendo o sucesso que tá fazendo. Hoje, graças a Deus, essa loja deve vender mais ou menos cinco vezes mais do que o meu primeiro mês. Mas eu tive que iniciar, tive que começar com um mês ruim. Quando você iniciar seu negócio, cara, não vou te enganar, não vai ser mil maravilhas, tá? Você não vai abrir sua loja tendo mil clientes na sua porta. Não, não vai ser assim. A primeira semana vai ser dois, três, quatro, cinco clientes. A segunda semana, você vai pegar os cinco clientes que você atendeu, mais os cinco da segunda semana. E quando você fechar o seu mês, você vai ter 30 clientes que você já conseguiu atender, que possivelmente, se você fez um bom atendimento, vão retornar no próximo mês. E quando você tiver mais ou menos um ano, vamos dizer que você conseguiu atender 500 clientes diferentes em um ano de vida do seu negócio. Se você fez um bom atendimento, essas pessoas vão ficar fidelizadas a você e vão estar sempre comprando com você. Beleza, pessoal? Hoje, eu faço muito marketing no Instagram, faço muito marketing no meu Facebook e cada dia mais eu vou ganhando mais clientes. Hoje a lojinha vende muito, graças a Deus, mas para a gente chegar até aqui, eu precisei tomar, dar o primeiro passo, que foi iniciar. Beleza? Você vai iniciar com pouco, beleza? Mas o inverso de pouco é muito. E só chega o muito que um dia começa com pouco. Então a lojinha hoje está assim, tem ilha, está vendo? Olha que doideira, quando eu iniciei, nem nome minha loja tinha, tá? Depois que eu botei nome, eu iniciei, não tinha máquina de xerox. Hoje tem máquina de xerox, não tinha uma placa aqui na frente, tá? Vou mostrar a vocês aqui. Está vendo aqui? Loja de tudo, tá? Não tinha nome, não. Aí eu fiquei com raiva, porque eu demorei dois meses mais ou menos para juntar dinheiro para botar nome, que aí botei até nos dois lados, tá vendo? A pessoa chega de longe, ela já consegue ver nos dois lados da loja, está vendo? O nome da loja de tudo. E eu coloquei, pessoal. Isso aqui é minha noiva linda, ó. E eu coloquei, está vendo aqui, ó? Alguns nomes, uma prévia do que eu trabalho na loja para chamar a atenção das pessoas que passam na frente da loja, ó. Xerox, película de vidro, som portátil, pendrive, pipa. Na lateral tem a mesma coisa. E aí, pessoal, olha aqui também. Eu coloquei uma luminária para, tipo, chamar a atenção à noite também. E aí, cara, agora eu comprei esse painel, porque a intenção de todo lojista é sempre chamar o máximo de atenção. Sabe aquela pessoa que chega numa festa causando? A sua loja precisa estar sempre causando, chamando a atenção. Então, o que você puder fazer para chamar a atenção do seu cliente, faça. Porque no dia que houver qualquer problema na vida dele, ah, queimou um carregador, ah, precisa de uma caixa de som, ele vai lembrar de quem chamou mais a atenção dele. Beleza? E você precisa estar sempre lembrando ele disso. Moisés, como que eu lembro o meu cliente disso o tempo todo? Como que eu lembro o meu cliente que minha loja existe? Postando no Facebook, postando no Instagram. Beleza? Colocando uma placa na frente da loja, bem intuitiva. Por isso que eu estou comprando isso aqui. Esse painel, pessoal, ele me custou R$ 1.400,00, porque ele é resistente à água, ele pode pegar chuva. Porém, se você comprar ele sem ser resistente à água, ele custa R$ 900,00, tá? Tem modelos muito mais barato lá. Beleza? Eu não anotei o contato, eu não anotei o site, eu comprei ele lá em São Paulo. Se você for em São Paulo, você vai encontrar milhares de lojas que vendem esse painel. No Mercado Livre também tem milhares de painéis desse aqui. Tem modelos baratinhos, de R$ 300,00. Cara, isso chama muito a atenção, tá? Então, às vezes, você pode não ter dinheiro para botar um painel desse aqui, mas você pode ter R$ 300,00 que consegue comprar um mais baratinho. E acredite, velho, isso chama muito a atenção. E hoje, pessoal, olha só, a nossa loja, ela conta com mais ou menos 80 mil de produtos, dois painéis canaletados, tá? Painel canaletado, para quem não sabe, é essa praca branca, onde todos os produtos ficam agarrados, tá? O nome disso aqui é balcão de vidro. Para que serve o balcão de vidro? Pode entrar. Para que serve o balcão de vidro? O balcão de vidro, ele serve para expor os seus produtos. Muitas pessoas abrem loja e botam um balcão de MDF. E o ruim de balcão de MDF é que esconde os produtos. O balcão de vidro, você pode colocar os produtos dentro, é bom para você achar e é bom para vender os produtos para você também. Porque o cliente chega na sua loja, vê um balcão de vidro, vê os produtos aqui, ela, epa, eu estou precisando de um roteador, roteador aqui, entendeu então? Então, anote isso, pessoal. Futuramente, eu vou fechar tudo de painel canaletado. Ainda tem espaço aqui, eu vou tirar essa cor preta da loja. Então, a cada dia a mais, eu estou tentando deixar essa loja a mais tecnológica possível, tá? Mas, isso não é da noite para o dia, entendeu? Então, não tenha medo de iniciar algo, tá? Não queira iniciar tudo perfeito, beleza? A pessoa que quer ter tudo perfeitinho, tudo bonitinho, tudo lindo, ela nunca tira o seu projeto do papel, beleza? Se hoje o meu projeto saiu do papel e está como está, é porque eu iniciei sabendo que eu não precisava de tudo perfeito, sabendo que eu não precisava de tudo muito lindo, sabendo que no início muitas coisas iriam faltar na minha loja, sabendo que no início eu iria errar bastante. Mesmo assim, eu comecei. E hoje a gente chegou aonde a gente está. Então, vou encerrar esse vídeo aqui deixando uma frase para vocês. O medo corre atrás de quem tem medo, beleza? Porque ele sabe que quem tem medo não vai resolver o problema, beleza? E problemas, elas não perseguem pessoas que resolvem elas. Elas perseguem pessoas que fogem delas. Porque se ela perseguir alguém que resolve todos os problemas, ela vai desaparecer, tá? Ele vai deixar de ser um problema. Problema é uma energia. E ela tende a procurar pessoas que correm, que fogem dela, tá? Não estou falando para você sair procurando problemas. Não. Estou falando para você não ter medo dos seus sonhos, beleza? Se você tem um projeto de vida e esse projeto exige um investimento ou o primeiro passo em qualquer coisa na vida, cara, caia para dentro. O tempo está passando, cara. Você já imaginou se Deus me livre e guarde, mas amanhã você engole um caroço de manga? E morre? Você vai morrer sem ter realizado todos os seus problemas, beleza? Então, meu camarada, não deixe para depois não, tá? Comente aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Curte, compartilha, envie para um amigo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, também comente nos comentários aí que eu vou fazer de tudo para te responder. Beijão a todo mundo. Até o próximo vídeo.